Tenho aqui ao meu lado uma pessoa cujo nome eu pronunciava erroneamente. Eu falava Abraham, mas acabei de descobrir que é Abraão Weintraub. Obrigado, Cintia. E você pode pronunciar do jeito que vocês quiserem, porque é tão difícil, né? Então não tem jeito certo nem errado. Vou falar Weintraub. À vontade. Pode chamar de Abraão, Abraham, Abraham, Ab, Weintraub, a subiô eu atendo. Maravilha. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Veio com uma comitiva, gente. Nossa senhora, ainda bem que havia pão de queijo aqui suficiente para todos. Que a gente estava muito de fome, né, Cintia? Que a gente não almoçou, rapelamos o seu pão de queijo. Maravilha. Desculpa. Não, é um prazer. Hoje, gente, eu vou tentar não falar muito sobre política com ele, tá? Vamos ver se vamos conseguir, porque eu gostaria de conhecer mais do ser humano Weintraub. A primeira coisa que eu quero saber. Você nasceu em São Paulo. Sim. Nasci em São Paulo por parte de pai. Meu pai nasceu no Brasil, aqui em São Paulo, mas meus avós vieram do norte da Europa. O meu avô, José, foi para campo de concentração. Ele era judeu. O meu pai é uma pessoa agnóstica, não tem muito... Agnóstico, perdão, para quem não sabe. Temos um público amplo, é a pessoa que nem duvida, nem crê. É, ele tem as dúvidas dele, ele não nega que exista, mas ele não tem certeza, vai, seria mais ou menos assim. Não era um ambiente... Por parte de pai, ele não era um ambiente religioso, de forma alguma. A nossa mãe era católica, a falecida mãe. Estudou em colégio de freira, fazia a gente rezar, e a gente foi batizado. Dona de casa? Não, eles se conheceram na faculdade de medicina. Ah, médicos? Os dois eram médicos. Minha mãe era cardiologista, meu pai psiquiatra. Se conheceram na faculdade de medicina. Foi difícil ser filho de psiquiatra? Não, não foi. É piada pronta, né, de veterinário e psiquiatra, porque daí é consulta de graça, né? Mas tirando isso, não vi muita diferença. O que tinha? Como meu pai, minha mãe não chegou a mexer muito com cirurgia, mas meu pai acho que estudou cirurgia, ele tinha tesoura, bisturinha, então quando a gente se machucava, às vezes ele mesmo chegava e já remendava a gente. Ou então ele pegava, punha a gente no carro, ia lá pro HC, no Hospital das Clínicas, e a gente entrava no pronto-socorro e consertava, né? Só que no caminho a gente via as pessoas acidentadas, né? Motoqueiro que cai, gente que perde o braço, desde pequeno. E isso daí foi uma das coisas que me impediu de ter moto, porque eu vi o que é que acontecia com os motoqueiros. E nunca te fez pensar em medicina? Nunca, eu não tenho perfil pra medicina. É uma coisa que eu nunca tive vontade de ser médico. Essa geração dos meus pais foram os primeiros diplomas, né? Meu pai e minha mãe médicos, os irmãos deles engenheiros. E eu tenho uma pendência mais pra matemática, física, química, eu ia ser engenheiro. Só que daí veio a década de 80, e na década de 80, os meus tios, que eram formados, USP, coisa boa, não era engenheiro e tal, não conseguiam emprego e estavam passando por muita dificuldade. Aí eu falei, não, eu não quero ter problema de 50 reais, passar essa vida de emprego, duro, eu quero tirar o pé da lama. Mesmo naquela década de 80, hoje em dia, médico ganha até melhor, mas meus pais, eu nasci, meus pais estavam terminando a faculdade ainda, estava naquele comecinho, veio a década de 80, com muita crise, então, eu queria tirar o pé da lama, eu queria ganhar dinheiro, não ter preocupações, tipo, conta de água, conta de luz, condomínio, aluguel, e eu pensei, fui ver faculdade de engenharia, eu fui até a Poli ver, faculdade de engenharia química, quando eu tinha uns 15, 15 anos, cheguei lá e vi um cara todo feliz, porque tinha uma balança nova que ia medir o gás, eu falei, não, eu vi a aula, vi o que o engenheiro químico ia fazer depois de formado, eu falei, não, não é a vida que eu quero, daí eu pensei, bom, o único lugar que as pessoas estão conseguindo tirar o pé da lama é no mercado financeiro, eu vou ser engenheiro de produção, eu tinha um tio que fez poliprodução, fui falar com ele, ele falou, sim, muito bom, excelente e tal, aí eu perguntei pra ele, e economia? Não, economia é uma porcaria, tem que fazer, porque economia são 4 anos, e depois do segundo ano, no primeiro você já pode começar a trabalhar, no segundo já começa, é mais rápido, poliprodução, se eu conseguisse fazer em 5 anos, porque é disputado, você vai pro BN, você ia pro BN, e depois disputava a vaga de produção, que é mais disputada, depois ia fazer um curso de especialização, tem mais aulas, é mais difícil de trabalhar junto com a faculdade, eu falei, quer saber, eu vou fazer economia, e foi o primeiro diploma, de economia, foi o primeiro economista da família, depois, o filho desse tio que falou, pra não fazer fez, olha, minha mãe ficou muito chateada, o que é que o economista produz, não mãe, mercado financeiro, análise e tal, mas o que é que produz de físico, pra sociedade, como é que vai? É mesmo, a gente não, eu não entendo muito bem, exatamente. Então, ela ficou, ela achava sempre que, você tinha que ter um ofício, que pudesse ser produtivo, pra sociedade. Então, um médico, um engenheiro, uma pessoa, um dentista, uma pessoa com curso superior, que pudesse. É algo que a gente consegue ver, né, exatamente. Medir, sentir que tá agregando valor pra, pra todo mundo, né, e ela ficou, assim, chateada que eu entrei na economia, ela só parou de me amolar, quando o Arthur foi ser advogado, ele entrou na São Francisco, na USP, o Arthur tá aqui comigo, e aí, ela falou, meu Deus, do seu advogado, que ela considerava advogado, assim, o que que o advogado produz? Nada, ele só escreve, né, numa sociedade ideal. Ele produz inocentes. Numa sociedade ideal, você não precisaria de advogados, né, então é isso. Essa, o meu, a minha, a origem dessa, da minha carreira, foi, foi meio que, aos trancos e barrancos, olhando pro mercado financeiro, acabei fazendo economia, comecei a trabalhar no mercado financeiro, já tava trabalhando antes, né, na FIAFIP, já tinha trabalhado um pouco em outras coisas antes, e foi, entrei no Banco Votorantim, passei 18 anos lá, depois saí, fui pra outras empresas, prestei um concurso também pra ser professor, e o, eu cresci assim, ah, fulano é burguês, eu cheguei a escutar um deles, falaram, fulano é um burguês, não tem cultura, eu cheguei a escutar uns jargonzinhos desse meio, mas eu me libertei por causa do George Orwell, eu tava numa quermesse em São João, e tavam vendendo os livrinhos de bolso, e tinha a Revolução dos Bichos, né, Fazenda dos Animais, Animals Farm, do George Orwell, e era um livrinho de bolso, cabia no meu bolso, pequenininho, e era como tipo, um, dois reais, e eu olhei, folhei e falei, vou comprar, pus no bolso, quando eu li, eu devia ter dez anos, dez anos? Dez, onze anos, eu era bem, bem jovem, gente, não, mas é um livrinho fácil pra criança ler, sim, sim, mas daí ia interessar, né, era um livrinho fácil, não tinha videogame, não tinha quarenta canais de televisão, não tinha YouTube, não tinha nada, hoje em dia você tem uma concorrência gigantesca, antigamente você tinha um pica-pau, o pica-pau, o que mais que tinha? O urso do cabelo duro, não é da sua época, é Tom Jerry, esse urso aí eu não conheço, o urso do cabelo duro, tinha o Gasparzinho, o gato Félix, e acabou, e repetido, então você lia mais, era mais atrativo ler. E você se atraiu por outros animais, no caso os animais do livro. A Revolução dos Bichos, e A Revolução dos Bichos é um livro, uma parábola, que descreve exatamente o que é um regime de esquerda comunista totalitária. E o George Orwell foi para mim uma referência a minha vida toda, porque eu li a obra toda dele, não só A Revolução dos Bichos, 1984, eu li toda a obra dele. Começa uma homenagem à Catalunha, onde ele descreve que ele vai lutar como voluntário na Catalunha, contra o Franco, do lado dos anarquistas. E ali ele percebeu que os comunistas, ele relata como os comunistas foram os responsáveis para matar o movimento anarquista da Catalunha, suprimir, acabar com a liberdade, como eles foram totalitários. E isso abriu os olhos dele do comunismo, do socialismo. Então muitos falam, mas ele era de esquerda, ele foi inicialmente, eu diria que a sua essência, ele era uma pessoa quase monástica, ele não tinha pego material, levava uma vida muito simples, se doava muito, mas ele desconstruiu. Ele escreveu, eu vejo a maior obra para desconstruir o comunismo. Não somente o comunismo, mas também ele era contra qualquer regime totalitário. Outros depois, Annie Rand, mas essa é a bagagem. E isso deixou instigado em mim, mas o que eu sou então? O que eu vou ser? E eu flertei com o liberalismo. Quando jovem, adolescente, então eu não fui de esquerda, mas eu flertei principalmente com o Milton Friedman. Antes da escola austríaca, eu fui conhecer o Milton Friedman. E o Milton Friedman, ele falava em liberar as drogas. Estou sendo prolixo, mas eu vou voltar ao ponto do meu pai. Ele falava que, olha, você não tem por que combater as drogas porque isso pode ter bala perdida e matar uma criança inocente, a gente perde, tem que liberar. E eu perguntei para o meu pai. Pai, aqui, Milton Friedman, ele apresenta argumentos bem razoáveis, tem que liberar a droga, ele falou, de jeito nenhum. Não tem que liberar a droga. Você não precisa bater no cara quando é viciado. A porrada, jogar na prisão com um bando de estuprador e bandido. Mas você não pode liberar, isso não vai funcionar, errado e tal. Então essa visão, inclusive se você ler o livro, você vai ver.